Em nome de Majora Esporte Investe em mim, investe na Majora também Que é garantido Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, deixa tudo do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço ainda mais uma vez Então me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, deixa tudo do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço ainda mais uma vez Então me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Pra dançar agarradinho Sempre que lanche Oh meu barriga Daniel Pertinão Grande abraço meus amigos Apaixonante Eu não sei se 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 eu